Bom, por um lado, a música, dividida em três músicas diferentes. Por outro lado, três vagões ou quatro, customizados. Mas vamos lá, vou colocar a música aqui. Se inscreva no canal, mostre o esquivante, fantasia, e diga qual que é o melhor. E aí, você pode ter uma estação turística, customizada, né? Para o município ter esse lugar, como aqui em Viriguia, ter o parque da estação, né? Que seria a coisa mais linda, né? Se você colocar quatro vagões, né? Quadrado, né? Você coloca quatro vagões, faz um quadrado. E depois você coloca quatro vagões em cima de travessado. Depois você coloca mais quatro, são doze vagões. E ali, no meio também, o espaço, né? Com as pilastras, para depois lá em cima, com as escadarias, para depois lá em cima fazer uma cobertura. E nesses vagões, nesses doze vagões, um local para ser feito algumas coisas, né? Alguém pode colocar o que quiser. Um faz um restaurante, outro faz uma loja, outro faz uma banca de jornal. São doze coisas diferentes. É um ponto turístico, com música e tudo, customizado e com os eventos em gerais, né? Porque no meio, no meio fica a parte da pessoa com dãos e talentos do município poder gravar, fazer suas gravações, tirar suas fotos, fazer seus filmes. Mas a família vai visitar e vai fazer um filme de recordação. Os turistas que vêm da cidade, fazem o seu vídeo para levar, para ficar de recordação. Então é assim. As músicas, os vagões customizados, o evento, o local turístico e cinematográfico. É, é a vida da cidade, né? A vida da cidade com mais cultura, né? E isto não existe. Não existe um local, um lugar deste até hoje. Eu creio que não existe isso aí no mundo inteiro, né? E essas três músicas aí são minhas. Não é do Elvis Presley, não é do Raul Seixas, não é do Almer Satter, não é de ninguém. As três músicas são minhas. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E a pessoa aparece também, ela, totalmente customizada. O tênis, a calça, a camiseta, o boné. Para ser o apresentador de um programa de televisão. E escolha qual você achou melhor. Costuma-se tudo. Tudo pode ser customizado.